A Minha Mãe é de Rosarinho Moita de Macedo A Minha Mãe é um livro cheio de folhas pintadas, umas com cores suaves, outras bem demarcadas. Umas de azul delicado, como a brisa do vento, outras acinzentadas, como às vezes está o tempo. Umas são de um verde água, como água em calmaria. Outras, um laranja quente, cheio de força e energia. Umas são de amarelo ouro, brilhantes como metal. Outras, de um rosa baço, com ar, algo, invernal. Umas são vermelho fogo, ardentes como paixão. Outras são a preto e branco, pintadas de sim e não. A Minha Mãe é um livro que a vida descreveu. Um livro que guardo no peito, num segredo que é só meu.